Olá, nós somos Miguel e Suzana e estamos hoje convosco a fazer uma aula de sempre. Todas as sextas-feiras estaremos no nosso Facebook, em www.facebook.com.br e vamos estar também na Nansanami TV. Espero que se divirtam e pratiquem muito. Às-vora! Vamos então fazer uma saída de sempre. Muito simples, começamos devagar. Saída do outro lado. E 1, 2, passamos a mulher para o outro lado. 3, 4, avançamos. 5, passamos para o outro lado. 6, 7, perna. 8, roda. 1, 2, 3, 4, contratempo. 5 e 6, avro. 7, 8, sai. 1, 2, avro. 3, 4, sai. 5, marca. 6, roda. 6, roda. 7, 8, 1, recorra. 2, 3, puxa. 4, 5, 6 e... Mais um. 5, 6, 7, e... 1, 2, 3, 4, avanço. 5, 6, 7, roda. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 6, avro. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e... Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 20, 21, 22, 23, 22, 23, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 25, 27, 26, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 30. Obrigado, espero que tenha gostado da nossa mini aula, nós vamos estar todas as terças feiras no programa iMamaTV, na Tessa MamãTV e vamos estar também no nosso Facebook que é www.facebook.com.br Miguel Pesuzé Ah, pois é. Não esqueçam de visitar sempre as nossas organizações e consultem também o www.facebook.com.br Beijinho, bom fim de semana e até a próxima.